Olá, hoje regresso ao canal com mais um conteúdo cujo tema está e continuará a estar na ordem do dia, direi que ao longo da presente temporada. Na semana passada divulguei neste espaço uma reportagem produzida e realizada em Aveiro, isto no dia do jogo da última supertaça Cândido Oliveira, frente ao Benfica. Sob o pretexto de antever com os adeptos do Futebol Clube do Porto o jogo com o nosso rival, o objetivo foi perceber como reagem os adeptos a diferentes questões que estão relacionadas com o nosso clube, mas também outras coisas. Há sobre isso e muito mais de que vou falar no vídeo desta semana. Antes de perseguir e sem fazer perder-te qualquer tempo, permite-me que te solicite que partilhes este canal com os teus amigos e também nas tuas redes sociais. Somos quase 4.500 que acompanham e seguem este canal e só com a tua ajuda é que será possível acrescermos e também aumentar a visibilidade e a relevância do canal Malha Azul e Branca no mundo de portistas. Posto isto, vamos então para o assunto do vídeo. No dia 9 de agosto, pensei e preparei uma reportagem para perceber, junto dos adeptos e indefetíveis sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto, como é que pensa o clube, que análise fazem à equipa, como vêem a estrutura que conduz os destinos do Futebol Clube do Porto e qual o futuro que prevenha, qual a expectativa a curto e médio prazo que vislumbram para o Futebol Clube do Porto. O objetivo era recolher alguns testemunhos dentro de diferentes gerações para confirmar o que realmente se percebe, mas também para mostrar aos mais distraídos que a maioria dos adeptos apresentam ideias e formas de pensar pré-concebidas. São opiniões bastante influenciadas pela comunicação social centralista, que se está a sair lindamente nos seus propósitos, mas também através das redes sociais, onde campanhas agressivas e orquestradas, por contas criadas sem nome e também sem identidade, são pensadas para exclusivamente denegrir o Futebol Clube do Porto e criar divisões entre adeptos. A relação à comunicação social é perfeitamente perceptível, porque já sabemos por que caminhos se movem esses assalariados dos clubes da capital, sobretudo o Benfica. O propósito é claro e só alguns mentecaptos e certos adeptos que se dizem portistas, mas não o são, no fundo, a que seguem e alinham pelas narrativas infames e ordinárias que dia após dia, semana após semana, mês após mês e direi mesmo ano após ano, fabricam historietas para atacar e atingir o clube. Em condições normais, não precisaria de dizer mais nada sobre isto, mas para que não restem dúvidas, vamos perceber algumas situações bem recentes e que estão bem vivas na memória de toda a gente. Olhamos, por exemplo, para as contratações deste verão. Alguma pseudo demora na concretização dos jogadores, tais como o Nico González e Alan Varela, foram alguns casos. Mas também, à data a que gravo este vídeo, a anunciada contratação de João Moutinho também não se vai concretizar. A comunicação social, logo de pronto, trata de semear a discórdia entre adeptos do Futebol Clube do Porto. Publica, república, replica, até à exaustão, notícias sobre pseudo-problemas na concretização dos reforços. Várias capas fazem as manchetes dos jornais, em algumas TVs afetas à BTV e a outras que tais, promovem o debate e procuram a divisão entre os adeptos. Assumiram logo que o Futebol Clube do Porto não tinha dinheiro para se reforçar. Falta de liquidez para contratar. Até com o Fran Navarro, que muitos especialistas da bola reconhecem, no fundo, que é um dos avançados mais promissores do campeonato português, vieram logo a terreiro criticar e inventar um problema. Agora teria sido demasiado barato para o Futebol Clube do Porto. E, portanto, já não era jogador para o clube. O que fazem as baratas tontas dos adeptos nas redes sociais? Toca alinhar pelo mesmo dia pasão. O Porto não tem dinheiro, paga a quem não deve, isto é uma vergonha, etc, etc. Vamos agora ao João Moitinho. Quem foi que disse que Moitinho vinha para o Futebol Clube do Porto? Foi o clube. Quem foi que disse que tinha feito exames médicos e tinha tirado fotografias para a apresentação? Foi o clube? A resposta é não, nas duas situações. O que fazem contas criadas nas redes sociais sem cara e sem identidade? Toca a denegrir e atacar o Futebol Clube do Porto. O que fazem os adeptos que dão a cara? Seguem estas contas criadas propositadamente por covardes e alinham pelo mesmo dia pasão. Atacam e insultam o clube. A estes adeptos deixo a questão. Sabem afinal quem são as pessoas por trás dessas contas fictícias? Não sabem, pois não. E se forem os Hugo Gil e Comandita para vos estabilizar e para vos virar uns contra os outros? Olhemos também, por exemplo, para os constantes rumores lançados na comunicação social, dando o Sérgio Conceição certo como treinador no Nápoles, depois foi o PSG, a seguir o Alilal e, por fim, novamente como técnico do PSG. Ah, é verdade. Esquecia-me do Tottenham. O Tottenham também foi apontado como destino para Sérgio Conceição. Mas, no fundo, Sérgio Conceição acabou por ficar e vai orientar a equipa mais um ano. Chatice para muita gente. Olhamos para a saída de Otávio. Esta, para mim, é a mais gritante. Reparemos, por exemplo, o que disse David Borges na SIC sobre este negócio. Criticou fortemente a posição de Otávio, acusando o jogador de não ter consciência social, de aceitar ir para um país onde os direitos humanos não são respeitados e que, por dinheiro, Otávio esqueceu tudo. A hipocrisia no seu estado mais puro é dita pela boca de David Borges. Qual foi a posição tomada por este jornalista quando Cristiano Ronaldo foi para o mesmo país e para a mesma equipa? Qual foi a posição deste senhor quando o treinador Luís Castro fez o mesmo? Qual foi a reação quando Jorge Jesus, Ruben Neves e outros que tais seguiram o mesmo caminho? Estes gais são tão ridículos e hipócritas e fazem isto tudo com total e distinta lata. A este senhor David Borges digo o seguinte. Todos nós temos um preço, mas pelas suas habituais posturas, o preço que este senhor tem é o preço equiparado a uma prostituta de rua. Vários pseudo-adeptos, e não são poucos, direi, criticam nas redes sociais o facto do futebol do Porto deixar sair jogadores a custo zero, de não fazer encaixes financeiros significativos, de não fazer boas vendas para ir fora. O passo de Otávio é vendido pelo valor da cláusula e surgem logo os mesmos a dizer que isto não pode ser, perdemos o nosso melhor jogador e ficamos com uma equipa fraca. Outros dizem que isto é uma vergonha porque o Otávio não foi vendido pelo valor da cláusula, porque, no fundo, não foi pago a pronto e por isso foi mal vendido. A sério? Querem discutir o quê? Semântica? Não foi vendido pela cláusula? A sério? Que eu saiba, o futebol do Porto recebeu mais do que teria direito. Em vez dos 40 milhões previstos, o futebol do Porto acabou por receber perto de 48 milhões de euros. Há pessoas que, em vez de falarem e de dizerem as neiras, de escreverem porcaria, debiam fechar a boca e parar de teclar, porque o cheiro é nauseabundo. Tenham vergonha. A comunicação social não se fez rugada e, aproveitando a embalagem de discórdias entre pseudo-adeptos, lança para a praça pública que Sérgio Canseição ameaça sair porque o Porto vendeu a Otávio. E o que faz a carneirada nas redes sociais? Acredita e assume como verdade. Exatamente igual à que foi agora publicada pelo jornal O Record sobre João Moutinho. O que faz a carneirada? Vamos seguir esses Vítoros Pintos e restante pessoal da Cofina, pessoas de credibilidade imaculada. Como se reflete, então, toda esta panóplia de situações difundidas na e pela comunicação social? Muito simples, através das redes sociais. Para além das TVs, jornais e rádios, as redes sociais onde hoje em dia todos nós vivemos é o sítio ideal para assemelhar a discórdia, promover a discussão, as ofensas, criar a divisão e virar os adeptos contra o clube. E o Zé da Bola, o adepto vai atrás desta comunicação social e dos botes que são colocados nas redes sociais para incendiar os ânimos e tentar atingir o futebol do Porto. Foi essa a série de demonstrações que acabei de fazer. É por aqui que depois surgem os nabos, os ignorantes, os seguidistas, os contestatários a falar do que não sabem, a propalar o que leem e ouvem de terceiros, assumindo que é a verdade nua e crua, atacam o clube, os dirigentes, os treinadores, a gestão, etc. E o pior é aparecerem aqueles que eu chamo de fontes secas, os chicos espertos deste mundo que se querem passar por pessoas importantes. Importantes de coisa nenhuma, que à boleia da sede de protagonismo afirmam que estar na posse de tudo e de todas as informações. Tenham vergonha. Se gostam do clube, apoiem o clube sempre e não façam as figuras tristes que diariamente assistimos nas redes sociais. É que o discurso, esse, é sempre o mesmo. As ideias são sempre idênticas, a sequência dos acontecimentos repete-se, o disco gira e toca sempre a mesma música. Uma música rasca, baixa e execrava. És um desses casos? Serviu-te a carapuça? Então podes embrulhar. Apara-se, mas é, nos locais indicados para delater o clube e não venhas com a desculpa e com o argumento que não o faças por medo e por represálias. Isso é a cobardia da tua parte e conversa para boi dormir. Não te escondas atrás de um PC feito rambo, onde ninguém sabe quem és, a criar a confusão, a semear a discórdia, a ajudar a difundir a verdadeira cartilha digital implantada na internet pela capital do império. É por isso que os verdadeiros contestatários do clube, do treinador, dos seus dirigentes, e afins esfregam as mãos, aproveitam a onda para daí recolher frutos para um futuro direi próximo. Virando um pouco a agulha, reparemos no que disseram alguns adeptos na reportagem que fiz em Aveiro. Eu acho que o Pinto da Costa já fiz muito trabalho e acho que ele já fiz muito para o Porto. Eu acho que era melhor ele deixar uma praça para os novos. Eu acho que ele está... Nunca vi o Porto a perder tanto dinheiro como agora tem perdido. Eu, sinceramente, ainda não sei. Não sei se vou votar no Pinto da Costa ou se vou votar no Vilas Boas. Ainda não há Vilas Boas, ainda nem há Pinto da Costa. Eu acho que vai muito depender desta época e de como as coisas forem feitas. O grande problema é que ele já está com muita idade. Agora que foi o melhor do mundo, para mim foi. Agora está com muita idade. Confio no meu presidente, mas se tiver que ser alguém, que seja alguém de confiança. O Vilas Boas é alguém que ama o Porto como nós amamos o Porto. Por isso, é assim, se ele for para a presidência, tem que dar tudo para mostrar qual a pena tabaça. Eu acho que o Pinto da Costa devia deixar para o próximo presidente, que é mais novo, que é o Vilas Boas. Eu acho que ele merecia tudo também que fiz para o Porto. Fomos campeões com ele. Eu acho que era bom ter um jovem, como andar no Porto um bocado. Pelo que a gente tem visto, o Pinto da Costa já não dá para mais. A concorrência vai ter. Agora, se o Pinto da Costa conseguir ser reeleito, vai ser com muito custo. Mas não vai ser, como tem todos os anos, que é a maioria. Mais palavras para aqui. Diz-me uma coisa. André Vilas Boas já é candidato? Já se assumiu? Na cabeça de muitos adeptos, é já certo. Isto está tão entranhado que já se começam a ver coisas onde a realidade ainda não é factual. O tipo de discurso que está implantado nos adeptos é precisamente este. Desvirtua toda a realidade. É a isto que me refiro sempre nas minhas intervenções. É isto que é uma das várias coisas que combate persistentemente. As CNN, as CMTVs, a SIC, a RTP e os seus comentadores de meia tigela não valem um chaveiro. São fracos, são desonestos, são vendidos, são serviços aos clubes da capital. São a negação daquilo a que se pretende para o jornalismo. Num país a sério, isto devia envergonhar toda a gente. O problema é que, entretanto, muitos adeptos esportistas dão ouvidos a esta gente e replicam quase tudo. Vejam, a título de exemplo, o jornal à bola. O jornal que acaba, agora recentemente, de anunciar despedimentos e rescisões amigáveis. Um jornal impluto, sem qualquer dúvida. No intervalo de cerca de um ano, contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que fez manchete sobre o Futebol Clube do Porto. E dessas poucas vezes, quais foram as capas que motivaram manchete em relação ao Porto. Duas delas, só para vos dizer, foram sobre André Vilas Boas. Uma, em junho de 2022, a anunciar que é candidato às eleições. Essa notícia já tem mais de um ano e não vi noticiado, em lado nenhum, que é realmente candidato. Outra capa surge um ano depois, também em junho, mas em 2023, com uma declaração sua sobre as finanças do Porto. Declarações essas preferidas num evento que nada teve a ver com futebol. Meu amigo, sejamos sérios. Não há coincidências. Agora, perguntas-me em tom de desafio ou não, fica ao teu critério, para mim é igual. Estás de acordo com tudo o que tem sido feito pelo clube? Ou pactuas com tudo o que se passa no clube? Ou estás mesmo satisfeito com o rumo que está a levar o clube? A essas perguntas respondo da seguinte forma. Nunca estive de acordo com tudo o que se passa no clube. Houve coisas que apoiei, houve outras que eu não apoiei, houve ainda outras que condenei. E por fim, até houve outras coisas que até aplaudi. Mas, se há coisa que jamais farei a vir para a praça pública, para as redes sociais, para as TVs, jornais, ou o que quer que seja, espalhar o caos, semear a divisão e a discórdia. Jamais divulgarei informações ou factos que possa, eventualmente, conhecer sobre o clube. Como testemunho ocular ou apenas com fontes de informação, jamais tomarei posições que sei que podem, eventualmente, prejudicar o porto. Essa postura jamais terei com o clube. Por mais que discorde, por mais que as coisas estejam, eventualmente, más, nunca faré isso. Aqui trata-se de postura, de saber estar na vida, de defender-se sempre, e esse sempre, a todas letras maiúsculas, é bem maiúsculo mesmo. A nossa assina é sempre defender o clube. Porque o clube está acima de qualquer um de nós. Esteja lá Pinto da Costa, André Vilas Boas, Sérgio Conceição ou Adana Micas. Para mim, é igual. Repito, é com isto que me debato no dia-a-dia. Não discuto o clube publicamente. Jamais o farei e lamento profundamente quem o faça. Desprezo e abomino quem promove esta discórdia. E sobre as eleições de abril de 2024, cá estaremos ao longo da época para falar nelas, nos locais certos e da forma correta. Todos os eventuais candidatos terão igualdade de oportunidades para se candidatarem. E tenho a certeza que todos serão tratados com respeito. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. E quem vencer, traz sempre o meu apoio. Seja eu quem for. Posto isto, termino o vídeo desta semana. Se quiseres deixar aqui um comentário construtivo, podes escrevê-lo aqui embaixo à vontade. Eu vou voltar na próxima semana com mais uma live stream. Uma live muito especial, onde nós, os cinco, estaremos em direto para mais uma tarde-noite de muito portismo. Fica atento que no início desta semana vou divulgar. Até lá. Fica com um abraço. Fica com um abraço. Fica com um abraço. Fica com um abraço. Fica com um abraço.